Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um falso barrado vermelho e agora nós vamos ler um salmo. O salmo de número 3, versículo 5 diz assim Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aqui nós temos o risco do babado falso, esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br E nós vamos começar preenchendo essa parte aqui de baixo Eu tenho o tecido aqui, o pano com barrinha Se o seu tecido não tem barrinha, você pode pintar do mesmo jeito Só que depois tem que passar termolina, porque a termolina não deixa desfiar Eu vou começar preenchendo com o pincel número 6 Eu vou preencher esse espaço aqui de baixo, que sobrou Você vai preencher de uma ponta na outra Bem certinho, com a tinta do jeito que veio no potinho Porque eu deixei aqui um espaço bem pequeno Você pode usar aqui, como eu, a cor vinho Você pode usar a cor que você quiser Pode mudar as tonalidades, combinando, vai ficar bonito De qualquer cor que você quiser fazer Eu vou preencher o meu, depois eu mostro pra você Olha, já preenchi bem direitinho, de uma ponta na outra Agora, eu vou preencher esse espaço aqui em cima, tá vendo? Eu tenho um, dois Eu vou preencher esse que tem risquinhos Eu vou preencher inteiro Também, de um lado no outro Bem certinho, somente o espaço que tem risquinho Olha, preenchi aqui Aí tem esse intervalo, que não tem nada Aí preenchi o lado de cá Agora, essas partes a gente vai deixar secar Enquanto isso, nós vamos pintar o babado Eu vou usar o vermelho vivo Mas eu vou colocar Eu tenho aqui, ó, um potinho Que tá mais ou menos aqui, ó, metade Tá? Mais ou menos metade de tinta Eu vou colocar umas gotinhas de água Pra ele ficar mais líquido Mas de forma que não escorra, tá? Não é muita água, é só um pouquinho Só pra facilitar o trabalho de espalhar Olha, eu usei o pincel número seis Pra fazer todo o contorno E agora eu tô usando um pincel número doze Pra preencher aqui por dentro E olha como o risco aparece inteirinho Nesse desenho Eu repeti esse padrão Essa dobra eu repeti aqui da esquerda Eu repeti aqui na direita E depois eu fiz metade de cada lado Então, o que eu fizer aqui vai ser igual aqui O que eu fizer aqui vai ser igual no outro Eu repeti o padrão E agora eu vou colocar a sombra Com o pincel número seis Com a cor vinho Eu vou escurecer o que tá por trás Porque isso daqui é uma dobra de tecido Então, tem uma parte que tá por cima E tem uma parte que tá por trás Então, quem tá atrás Vai ficar um pouquinho mais escuro Vai ficar sombreado E é isso que nós vamos fazer Cantinho Já faço a mesma coisa do lado de cá Dou uma limpadinha de pincel Agora eu vou fazer aqui em cima Coloco um pouquinho de tinta E eu vou puxar essa tinta Só que eu vou deixar arranhado Porque isso daqui tá franzido Vou arranhar aqui bem no meio Toda essa área de cima aqui Ela vai ficar escurinha assim Pronto Tirei o excesso de tinta Tipo, limpei meu pincel A parte de cima ficou toda escurinha E agora eu vou fazer aqui embaixo Você viu que a gente tem uma dobra e outra dobra Sempre Aqui Esse tá por cima Deste E esse tá por cima Deste Então, as sombras vão ficar aqui Sempre por trás É isso que dá aquela sensação de Tridimensional Vendo, ó Luz Sombra Luz E sombra Do lado de cá É a mesma coisa Praticamente Todos os barrados falsos Partem dessa primícia Você tem que trabalhar A luz E a sombra Se você aprender Fazer isso aqui Você vai pegar Qualquer risco De barrado falso E você vai entender Como funciona Esse tá por cima Desse lado E por cima Desse lado Agora Esses outros dois Que estão dos lados Eles ficaram ao contrário Se esse tava por cima Esse tá totalmente por baixo Então ele vai levar Sombra Dos dois lados Esse levou luz Ó Aqui ficou clarinho E aqui ficou clarinho É a luz E já Esse daqui Vai levar sombra Dos dois lados Aqui em cima Também vai ficar Escurinho E eu vou puxar Puxar dois franzidos Aqui Maiores Né Depois eu puxo Alguns assim Menores Eu vou limpando Meu pincel Não coloque Muita tinta Coloque sempre De pouquinho Procure Não Dar uma pincelada Muito forte Em cima Das bolas Tá vendo Aqui ó Eu tenho uma bola Dei uma pincelada Grande aqui E outra aqui Isso aqui Não é um padrão Porque aqui O tecido Tá franzido Então ele vai ficar Com várias linhas Aqui eu já tenho O começo Desse padrão Aqui que a gente Já resolveu Eu vou colocar Um pouquinho De sombra aqui Porque eu só coloquei Tinta até a metade Vou dar uma franzidinha Vou colocar A sombra Aqui Eu tô repetindo O padrão Que eu tenho ali Que eu já ensinei Pra você E do lado De cá A mesma coisa Esse lado Aqui Seria Esse lado Aqui ó Igualzinho É o mesmo Padrão Primeiro Vou colocar Tinta Ali em cima Vou puxar Aqui ó Um franzido Até as bolas Eu repeti O mesmo Padrão Isso pra facilitar Você fazendo Observando E depois fazendo Você vai entender Você vai aprender Pra depois Você poder Criar Os seus próprios Os seus próprios Barrados Aqui vai ficar Escurinho Também Agora aqui A sombra Aí tem um pedacinho De luz Que é a borda E depois A outra sombra Aqui embaixo E isso faz O nosso parrado Ficar dobradinho Pronto Aqui Eu Já Vou colocar O branco Nas bolas Eu quero bolas Brancas O vermelho Tá molhado Mas assim mesmo Eu vou colocar Aqui ó Como que eu vou fazer Eu tô trabalhando Com o pincel Quatro Ele tá paradinho Não vai ficar Aquele branco Puro Porque o vermelho Tá úmido Então você vai Colocar a tinta Com bastante cuidado Você pode até pegar Um pincelzinho menor Você vai colocar Primeiro Gira o pincel De um lado Depois Gira o pincel Do outro lado Depois Termina A emenda Você viu Que o centro Fica mais vermelhinho Aí você faz Isso aqui ó Você dá uma Limpadinha Depois aqui Mais uma Que vai ficar Inteira Aqui tenho Mais meia bola Aqui eu tenho Mais meia bola Já vou aproveitar Vou aproveitar A tinta do pincel Aqui também Eu tenho Meia bola Agora você tá vendo Aqui em cima Que tá bem escuro Essas bolas Aqui elas não podem Ficar totalmente Brancas Então eu tenho Aqui uma sombra Uma dobrinha Que passou bem no meio Eu vou colocar Um pouquinho de branco Aqui Vou colocar um pouquinho De branco aqui Do outro lado E aqui eu vou deixar Assim um pouquinho Mais Um pouquinho mais suave Ficou aparecendo A linha De vinho Aqui E aqui Também Não tô colocando Tinta Só Um pouquinho Tenho que pegar Mais um pouquinho Mas bem pouca Inclusive Aqui Você pode colocar E você pode Esfregar O teu pincel Um pouquinho mais Pra esse branco Sumir um pouquinho mais Então aqui Vai ficar Preenchido Bem branquinho Aqui Onde tá escuro Vai ficar Preenchido Com um pouquinho Menos de tinta Depois Depois a gente Vai reforçar Essas linhas Mas isso tem Que esperar Secar Eu vou terminar O meu Colocando as bolas Aí eu volto Pra mostrar Pra você Eu já fiz Todas as bolinhas Agora eu vou fazer Um acabamento Aqui ó Nesse vinho Que já tá Seco Branco E o pincel Zero Se você quiser Pode fazer Com um pincel Mais grosso Às vezes eu faço Com um pincel Dois O resultado Fica bom Também Nós vamos fazer Risquinhos Eu gosto Desse acabamento Com risquinho Olha Aqui é mais Compridinho Eu tenho A costura Que atrapalha Um pouco Eu vou dar Uma distância De meio centímetro Aí Aqui ó Vai ficar Bem mais fácil Eu coloquei Bem na beiradinha Da costura Pra ficar Mais curto Esse espaço Você já viu Como vai ficar Se tiver Dificuldade De fazer Você pode Colocar a régua Você pode Colocando a régua Assim ó E Seria melhor Desse lado A régua Tem um Dente aqui Você deixa Esse dente Pra baixo Assim Aí você vai Passando O teu pincel Tá vendo Você afasta A régua Passa o pincel Eu vou Terminar O meu Daí eu volto Pra mostrar Mais um detalhe Já terminei A parte De baixo Agora eu quero Mostrar pra você Esse espaço Aqui Pincel zero Carrega De tinta E você vai Fazer aqui ó Um contorno Com a tinta Branca Que pode Ficar Mais grossinho Pode não Ele deve Ficar mais grossinho Você vai Passar A tinta Bem Em cima Do risco Aqui Também Eu vou Passar Um contorno Branco Bem Em cima Do risco Essa Essa beirada Aqui ó Vou passar Inteirinho Quando chegar Nessa parte Que a gente Tem o vinho Você faz O contorno Da parte De fora De cima Você faz O contorno Aqui ó Na parte De baixo De dentro E é assim Mesmo Tem que carregar O pincel De tinta A todo Instante Cada vez Que eu carrego Aqui ó Dá pra fazer Mais ou menos Dois centímetros Mas as vezes Tem que passar Duas vezes Depois Você vai Fazer Isso aqui Mesma Coisa Que a gente Fez Lá embaixo Só que Aqui é mais fácil Porque a gente Não tem Uma Bainha Uma costura Então a linha Vai ficar Bem mais Certinha Olha só Vou fazer Isso Em toda Essa parte Do acabamento Aqui Aí mostro Novamente Pra você Olha só Terminei Essa parte De cima Passei O branquinho Fiz aqui Ó Na borda De baixo Do tecido Vermelho Eu fiz Também Uma linha De branco Se você Quiser Trabalhar Essa linha E Estas Linhas Com Tinta Puff Pode Fazer Vai Ficar Bonito Também Eu achei Essas Bolas Aqui Um pouco Elas Sumiram Um pouco E eu Acho Que se Elas Ficarem Bem Branquinhas Vai Ficar Mais Bonito Então O que Eu Vou Fazer Vou Passar Branco De novo Olha A Diferença Que Dá Agora Já Tá Seco Então Eu Vou Passar Branco Em Todas Elas Até Nessas Aqui De cima Agora Já É Outro Dia O Trabalho Está Totalmente Seco Muito Frio Hoje Nós Nós Vamos Concluir Fazendo O Seguinte O Pincel Número Quatro Aparadinho Ele Está Bem Curtinho E O Vinho Olha O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Ampliar Um Pouquinho As Sombras Todos Os Cantinhos São Detalhes Se Você Não Quiser Fazer Você Não Precisa Mas Se Você Fizer Você Vai Ver A Diferença Ó Fiz Aqui Aqui Eu Tenho O Escurinho E A Bola Eu Vou Passar Assim Um Pouquinho Em Cima Da Bola O Vinho Ele Vai Escurecer Um Pouquinho Só Então Eu Vou Fazer Inteiro No Meu Eu Vou Aproveitar Esses Espaços Onde Eu Já Tenho O Vinho Eu Não Vou Pôr Novamente Eu Só Vou Aproveitar O Espaço Que Já Tem E Acentuar Um Pouquinho O Trabalho Está Concluído Esse Risco Você Vai Encontrar Gratuitamente Na Minha Página www.sonalupinturas.com.br Muito Obrigada Se Você É Meu Apoiador E Agora Nós Vamos Ver Para Quem Vai O Beijinho De Hoje Esta É Minha Aluna Virtual Dejanira Que Mora Em Campo Magro Região Metropolitana De Curitiba Paraná Ela Já Esteve Me Visitando No Ateliê E Disse Que Sempre Fala Sobre E Recomenda As Aulas Do Canal Sonalu Pinturas Que Ela Segue Já Há Bastante Tempo A Pintura Da Dejanira É Tão Perfeita Que Ao Ver Um Jarro Com Abóboras E Tomates Que Ela Havia Pintado Achei Que Era O Meu Essa Aluna Com Certeza Irá Me Superar Orgulho Da Professora Dejanira Hoje O Beijinho Especial Acompanhado De Muito Carinho É Seu E Se Você Também Quiser Fazer Parte Desta Galeria É Só Mandar Uma Foto Sua Pintando Um Trabalho Meu Dizendo De Onde Você É Pelo Meu Instagram Pelo Meu Facebook Ou Até Mesmo Pelo Meu E-mail E Qualquer Hora A Sua Foto Pode Aparecer Aqui Sempre Nos Finais Dos Vídeos Vídeos